O segundo evento em 2019, depois do Brexit, são as eleições europeias de 26 de maio. Não podemos subestimar ou subestimar a ameaça populista. Os populistas vão atacar a União Europeia, a ideia europeia e o projeto europeu. Vemos que existe a teoria de que eles podem construir algo radicalmente novo. Eles serão derrotados porque nem a sua capacidade política, nem o sistema eleitoral, que é proporcional, os autoriza a esperar uma maioria. Mas poderá haver uma subida, poderá haver uma difícil e mais complexa maioria fragmentada no próximo Parlamento Europeu. Isto é matéria de campanha eleitoral. Aqueles que pensam que a Europa é parte da solução não são um problema. Aqueles que pensam que o nacionalismo não é a solução. François Mitterrand, ex-presidente francês, disse que o nacionalismo é uma guerra. Foi assim no passado e será assim no futuro.